O projeto de lei que prevê mudanças nas regras para a instalação de templos religiosos em Londrina foi discutido ontem à noite em audiência pública. Para os autores da matéria, a legislação atual inviabiliza a criação de igrejas em vários bairros da cidade. O projeto de lei propõe que os templos religiosos possam ser construídos em todas as vias da cidade, desde que se obedeçam os critérios do plano diretor de cada região. Além disso, hoje a legislação exige que os terrenos com esta finalidade tenham no mínimo 500 metros quadrados, o que na opinião do vereador Júnior Rosa, um dos autores do projeto, pode restringir o acesso da população à religião. Se nós formos pegar a região do União da Vitória, uma região onde nós não conseguimos encontrar 500 metros para a construção de um templo, onde também inviabiliza, talvez você alugar um salão que tenha, seja apropriado, mas não tenha os dados técnicos, a qual hoje é necessário que for pedido por um novo plano diretor. Realmente ficou inviável a construção de templos na cidade de Londrina. Outra mudança prevista é a alteração de alguns parâmetros de construção, como, por exemplo, o recuo exigido. Este engenheiro explica que os recuos podem ter diferentes funções. Um dos motivos de ele existir é uma tendência natural de uma via futuramente ser alargada e precisar utilizar esse recuo. No caso de templos e outros objetos comerciais que existem, muitas pessoas que vão utilizar, ela pode ser utilizada até como válvula de escape para segurança, ou até ser utilizado de estacionamento nesse recuo. Ou seja, o recuo tem, sim, um parâmetro técnico para ser avaliado e ele não pode simplesmente ser tirado de forma alguma. Londrina tem 712 templos religiosos cadastrados na prefeitura. Se o projeto passar, esse número deve aumentar bastante. E um outro fator que também é tema de discussão é o ruído gerado nesses locais. Não só templos religiosos, mas qualquer tipo de comércio ou edificação que vai ter um acúmulo de pessoas utilizando, que causam certo ruído, isso é prejudicial para toda a vizinhança. Segundo o vereador, a ideia é flexibilizar a legislação para que os templos possam ser instalados em todas as regiões da cidade. Ele garante ainda que as regras de funcionamento desses locais vão permanecer as mesmas. Toda igreja ou templo religioso que for querer se instalar no município de Londrina, ele deverá dar a entrada na prefeitura, deverá preencher os requisitos de projetos de segurança que deverá ser aprovado para depois poder ter a licença para um templo religioso. Ainda segundo o vereador Júnior Santos Rosa, um dos autores do projeto, cerca de 200 pessoas participaram da audiência, incluindo membros de igrejas cristãs, arquitetos e outros profissionais. As sugestões apresentadas ontem serão anexadas ao projeto de lei que segue para as comissões da Câmara antes de ser colocado para votação em plenário. E sobre esse assunto nós vamos falar ao vivo com a repórter Lívia de Oliveira, que tem mais informações. Lívia, o que o Ministério Público diz a respeito dessa proposta? Boa tarde. Olá, Diogo. Boa tarde. Boa tarde a todos. O Ministério Público tem recebido muitas reclamações da população relacionadas a igrejas. Embora a religião seja vista como uma coisa positiva para a sociedade, alguns cultos duram a noite toda, tem problemas de tráfego no entorno das igrejas. E é sobre isso que eu converso com a promotora Solange Vicentim. Boa tarde, promotora. Quais são as principais reclamações que vocês recebem? Quais são os problemas ambientais gerados por algumas igrejas? Boa tarde. Boa tarde a todos. Na verdade, a questão dos templos religiosos é um grande foco de poluição sonora. Eu recebo muita reclamação e é importante que o município tenha o controle do ordenamento do espaço urbano, do solo urbano. Então, assim, mais do que o respeito ao culto de cada um, a gente tem que pensar também no respeito aos vizinhos, aos semelhantes. Então, é importante que se mantenha algumas restrições em relação à ocupação desses templos religiosos, principalmente em locais onde tem muita densidade demográfica, muitas residências, porque, dependendo do culto, eles têm louvores o dia todo, execução de música. Então, assim, eles precisam, logicamente, também obedecer a legislação no aspecto de ter isolamento acústico, ter espaço de estacionamento. Então, tem que ter um zoneamento compatível com toda essa atividade, que é uma atividade considerada de potencial poluição. Então, assim, as pessoas têm que entender que, ao lado da liberdade de crença, também tem o respeito a toda a vizinhança, inclusive a própria segurança das pessoas que frequentam esses locais. Então, tem que ser locais previamente direcionados para que eles tenham tranquilidade de montar sua atividade religiosa, chamar os seus fiéis, mas com respeito não só à vizinhança, mas com respeito às leis também, até para que as pessoas que frequentam tenham essa tranquilidade. Eu vejo com muita preocupação a alteração, porque ela foi objeto de estudos por técnicos, foi discutido com a comunidade em audiências públicas, quando foi feita a proposição de, então, ter zoneamentos específicos para essa atividade. E eu vejo com muita preocupação essa questão de querer alterar, em nome de uma liberdade de culto, que muitas vezes perpassa também o direito fundamental das pessoas, o direito à vida, à tranquilidade, ao respeito, ao semelhante. Eu acho que a gente tem que pensar nisso também. Talvez, se por acaso a lei for muito restritiva, se pense em alguma alteração, mas com todas essas preocupações. Então, assim, não pode ser em qualquer tipo de zoneamento que essa atividade pode ser instalada. Da legislação ambiental que a gente tem hoje, quais são os pontos mais importantes que a senhora salientaria e que precisam ser respeitados? Bom, na verdade, a gente tem que respeitar quase tudo da questão ambiental, porque, infelizmente, o direito ao meio ambiente equilibrado é defendido por pouca gente. A gente sempre pensa em outros direitos que seriam mais importantes. Esquecendo que o direito ambiental, ele protege naturalmente a vida das pessoas. A gente está pensando em garantir um futuro sadio para as futuras gerações. Então, assim, e a qualidade de vida para essa geração presente. Então, nós estamos tentando fazer com que as pessoas se conscientizem da importância que é respeitar a legislação que foi criada justamente por técnicos que tiveram a experiência e ouviram os clamores em relação aos conflitos que existem. Então, essa questão é muito importante. Existem cidades que já fazem legislações específicas a respeito de templos religiosos, porque realmente eles causam, muitas vezes, conflito com a vizinhança onde eles são instalados. Muito obrigada pelas informações. Lívia de Oliveira para o Jornal Tarobá.